E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal X-Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, olha só o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Tem uma coisa que o pessoal sempre pergunta, sempre tem essa dúvida. O GTA Online, ele se passa antes ou depois do modo história? É isso que a gente vai ver nesse vídeo e tentar responder pelo menos com as pistas que eu encontrei. Então vamos lá. Primeiro, como vocês sabem, você cria o seu personagem online só uma vez. Você só faz ele uma vez e não pode mais mudar. Inclusive eu falei isso no último vídeo, que poderia vir cirurgias plásticas pro GTA Online. Tipo, colocar clínicas na cidade que desse pra você alterar o seu personagem depois. Tipo, o rosto, a cor do olho, a cor da pele, essas coisas. Clique aí no vídeo depois ou o link na descrição. Mas você cria então o seu personagem só depois que você completa lá o prólogo do modo história. E como vocês veem no começo do GTA Online, tudo indica que o nosso personagem online, ele é um criminoso que tá chegando na cidade agora. Tá tipo, chegando na cidade de Los Santos. E aí ele vai conhecendo o pessoal, ganha um carro lá. Ganha um apartamentozinho bem barato. E começa a sua vida ali de crime na cidade. Já na atual ou nova geração, ele tá tipo saindo da prisão. Tipo, ele foi pra cidade, ficou um tempo, é como se fosse uma continuação, né? Na antiga geração ele tava chegando na cidade e na atual ele tá saindo da prisão, voltando pra sociedade. A gente percebe também que o nosso personagem online, ele não conhece o Michael e o Franklin, mas ele conhece sim o Trevor. No total, no modo história, são 66 missões que você joga em cerca de, sei lá, 16 ou 18 horas. Então é bastante coisa. Mas a dúvida desse vídeo é se o GTA Online se passa antes ou depois do modo história. E tem uma forma muito simples de a gente descobrir, galera, que são as coisas que mudam no cenário do mapa do GTA V. Essa é a principal prova de que o online se passa antes ou depois do modo história, como a gente vai ver agora. Muitas coisas que são destruídas na cidade, ficam destruídas pra sempre na história. Por exemplo, tem uma das missões onde o Michael derruba uma mansão lá em Vynowood. É a mansão do Marte Madrazo e é isso, inclusive, que começa toda a história. Só que essa mansão, ela não serve muito bem como uma prova, porque ela é reconstruída pelo Michael pro Marte Madrazo ao longo já da história do modo história. História do modo história é meio redundante, né? Mas tudo bem. Então essa mansão, ela é derrubada, mas ao longo da história ela volta, então não serviria em nada como prova. Só que existem algumas coisas que são destruídas e ficam ali destruídas. E não só isso, como uma segunda prova que eu já vou falar, e todas elas giram em torno do Trevor. O Trevor é uma peça-chave pra determinar quando o online se passa. Você não tá entendendo? Então deixa que eu vou explicar. Por exemplo, vocês lembram que em algum momento do jogo, tem uma casa que é destruída por um helicóptero do Trevor? Lá em Paleto Bay, vocês lembram disso? Com uma casa que foi explodida. Pois é, nesse momento aí, pensem comigo. Se o online se passasse depois, como que essa casa aí em Paleto Bay, ela tá intacta, ou seja, tá inteira lá no GTA Online? Isso só pode significar uma coisa. O online se passa no momento anterior a essa casa ser destruída, ou seja, antes do modo história. Essa é a primeira prova, galera. Primeiro ponto a favor do online se passando antes do modo história e não depois. Mas não é só isso, tem mais uma prova. O simples fato do Trevor tá vivo no GTA Online, afinal de contas a gente faz várias missões pra ele, como vocês lembram, no modo online. Tem várias missões lá que você faz que é pro próprio Trevor. E se o Trevor tá vivo, só pode significar uma coisa. O modo online se passa antes do modo história. E se você não entendeu porquê, spoiler agora. No final do jogo, você escolhe se o Franklin mata o Trevor ou o Michael. Quem já jogou lembra disso, né? Ou então se você faz a opção C, onde todos ficam vivos. Mas pensa comigo de novo. Se alguns jogadores como eu, por exemplo, podem matar o Trevor ou o Michael no fim do jogo, como ele tá vivo nas missões online? É claro, galera. Aí você vai dizer, tá, mas eu não escolhi matar o Trevor, eu escolhi a opção C. Então como ele poderia tá vivo? Pois é, no seu jogo até que faria sentido. E se você escolhesse matar o Michael também não faria diferença. Mas, pessoas como eu que escolheram matar o Trevor, vai fazer o que daí? Pois é, eu matei o Trevor, né galera? Que sacanagem. Mas aí, como é que fica? A pessoa que matou o Trevor vai fazer algum sentido? Ele do nada aparecer de novo no GTA Online? Tipo, ressuscitou, o Trevor veio das trevas? Não é possível isso, né galera? A não ser que ele tenha um pacto com o Capeta, que eu não duvido também, né? Mas enfim, galera. De qualquer forma, essas duas provas significam então que o simples fato dele tá ali no jogo. E também o fato do helicóptero lá da casa não estar destruído no GTA Online. Ela tá lá inteira. Demonstram que o jogo, o GTA Online se passa, no caso, antes do jogo principal, antes do modo história. Mas é claro que essa é só a minha opinião. E eu quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. Se você discorda de alguma coisa, se você tem mais algumas provas que demonstram o contrário ou que demonstram a favor, deixa aqui nos comentários. E galera, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like aqui embaixo, adicionar o vídeo aos favoritos, compartilha com o pessoal por aí, acompanha as páginas do canal, baixa a extensão gratuita e inscreva-se aqui no canal pra não perder vídeos novos. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Falou então, até mais!